Oi gente, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens, sejam muito bem-vindos, eu recomendo muito que vocês confiram aqui meu canal, tem muito conteúdo da hora na minha opinião, tem conteúdo aí sobre sala VIP, sobre milhas aéreas, meus roteiros de viagem, quanto que eu gasto nas minhas viagens, várias dicas de vários roteiros que eu já fiz, então assim, tem um conteúdo muito bacana. E uma coisa assim que muita gente faz é me agradecer por esse conteúdo aqui do YouTube, que ele é gratuito, né, esse conteúdo aqui tá disponível pra vocês, obviamente que isso aqui é uma profissão pra mim, né, que eu tô monetizando, mas tem muita gente que me agradece aí, porque por causa das minhas dicas, por exemplo, teve gente que já chegou a economizar 400 reais que gastaria com seguro de viagem, por exemplo, né. Então assim, tá aqui disponível pra vocês, eu ativei agora uma função que se chama membros do canal. Mas o membros do canal, pra quem já assina outro canal, enfim, sabe que tipo, a maioria dos canais oferece algo em troca também, não é só apoia o canal, apesar de que também pode ser, né, tem gente que gosta de só apoiar pro trabalho e poder continuar. E assim, gente, esse trabalho aqui do YouTube, ele não é simples, sabe, ele exige muito de mim, exige muito da minha edição, muito controle, né, exige gasto de tempo, então isso aqui é realmente uma profissão. Então por conta disso, eu ativei aqui a função de membros, e como não é o que era simplesmente, ah, me dê dinheiro e pronto, eu tô oferecendo várias vantagens. Então se alguém se interessar por virar membro do canal, eu vou deixar a função ativa aqui, e vou explicar um pouco pra vocês. Se você não se interessar, sem problema. Mas aí confere também se você quiser os links aqui na descrição, porque tem links de vários produtos que eu sou afiliado e eu acabo ganhando uma comissão também pra cada venda. E eu também tenho uma agência de viagens, então se você precisar de fazer visto nos Estados Unidos ou do Canadá ou pra qualquer lugar, comprar passagem aérea, comprar hotel, comprar seguro de viagem, comprar chip de internet, qualquer coisa que seja, você pode me consultar também, e aí realmente é um serviço porque eu sou uma agência de viagens, tá? Então assim, eu queria mostrar pra vocês aqui os níveis e os valores, e aí quem quiser, muito obrigado, agradeço desde já. O primeiro nível se chama Mochilão, ele custa R$7,99 por mês, você pode cancelar a qualquer momento. E aí você ganha o selo de fidelidade, que é um selinho com uma estrelinha, né? Mostrando que você é membro do canal. Você tem prioridade de resposta nos comentários, você ajuda o canal a produzir conteúdo, né? E aí em todo final de vídeo eu vou começar a citar os nomes dos membros que são do canal, né? Então você vai ter um agradecimento especial ali ao final de todo o vídeo. Então R$8,00 é um valor aí simbólico pra quem quiser. A coisa já começa a ficar interessante no próximo nível, que é o nível aqui de sala VIP, que ele custa R$40,00, R$39,99. Inclui todos os benefícios que eu falei anteriormente. Interação nas mídias sociais, então você pode me chamar no WhatsApp ali pra gente bater um papo, né? E além disso também, aqui tá como produto com desconto, mas é porque é o nome que o YouTube dá, tá? Mas isso aqui na verdade é um presente, tá? Então pra quem assinar esse nível aqui, vai ganhar por mês de assinatura um dos meus infoprodutos. E o que que são meus infoprodutos? Eu tenho um mapa personalizado de Nova York, que hoje ele tá custando R$30,00 lá no Hotmart. Eu tenho um guia de 7 dias de Nova York, que tá custando R$49,99. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. R$49,99, então você assinando aqui, você já paga mais barato nesse guia, né? E você ainda tem vários outros benefícios. Então pra quem quiser, a possibilidade é você ganhar esse guia aqui. Sempre por mês eu vou escolher um produto pra presentear você, tá? E aí assim, vai funcionar como realmente uma assinatura. Pra cada mês que você for, você vai ganhar ao começo do mês. Então eu vou sempre decidir num mês pra você ganhar um novo produto. E eu tô fazendo infoprodutos aí de vários países, Paris, Disney, várias coisas, tá? Então assim, quem quiser é muito interessante também. O terceiro aqui se chama Check-in Prioritário. Ele custa R$99,99 por mês. Inclui todos os benefícios anteriores, como por exemplo o guia. Enfim, vai ter vídeos exclusivos pra membros. E acesso antecipado a novos vídeos. Quem quiser aí eu vou fazer conteúdo exclusivo. Você pode me pedir um conteúdo que você quiser. Ah, eu tenho uma dúvida de como que é entrar na Torre Eiffel. Então me pede o conteúdo que eu faço pra você. Eu quero que você faça um conteúdo ensinando como comprar passagem barata. Enfim, qualquer coisa que vocês quiserem seriam vídeos exclusivos aí pra esses assinantes aqui, tá? E por fim, o nível mais alto que é o classe executiva. Ele custa R$199,99. Ele inclui os benefícios anteriores, todos os benefícios, né? E além disso, você tem direito a uma consultoria de viagem de uma hora de duração por mês comigo. A gente vai fazer online. Então, você vai ter uma hora ali pra você me perguntar o que quiser. Pra eu te ajudar com o que você quiser. Eu posso te ajudar com o visto dos Estados Unidos. Eu posso te ajudar a organizar sua viagem, com o roteiro, a pesquisar ali uma coisa. Então, por uma hora ali, você vai ter toda a minha atenção pra gente te ajudar no que você precisar da sua viagem, tá? Lembrando aí que eu tenho experiência internacional em mais de 30 países. Eu sou fluente em inglês. Eu sou um agente de viagem, né? Então, eu sei sobre visto, sei sobre passagem, sei sobre tudo. E eu acredito que eu tenho uma bagagem muito valiosa. Eu já morei fora por um ano na Holanda. Então, eu tenho uma bagagem aí que quem quiser aproveitar, pode aproveitar por meio dessas assinaturas aqui. E pra assinar, é muito simples, gente. Ó, você vai vir aqui. Esse aqui é o meu canal. Se ele carregar, eu agradeço. Ó, carregou. Isso aqui é um vídeo meu. Um vídeo que eu lancei sobre Roma, por exemplo. E é só você vir aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Seja membro. Quando você clica nela, vai abrir uma pop-up aqui. E tá falando, ó, todos os níveis que tem. Esses são os selos que eu falei pra vocês, tá? E aqui são todos os níveis que tem. Você faz a assinatura, coloca seu cartão de crédito aqui. E aí, você me apoia. Aí, eu vou continuar produzindo conteúdo pra vocês. Porque isso aqui demanda tempo, demanda custo, demanda muita coisa. E se você quiser, aí você também ganha vários benefícios em troca aí desse apoio que você tá me dando, tá bom? Lembrando que isso aqui não é obrigatório. Eu vou continuar postando conteúdo aqui sem cobrar um real de ninguém. Mas pra quem quiser fazer parte, eu lancei aqui e quis mostrar pra vocês como é que tá funcionando, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Confiram o canal aí que semanalmente sai pelo menos de dois a três vídeos aí com várias dicas de viagem. E confiram minhas outras redes sociais que também sai conteúdo por lá, como por exemplo, TikTok, Instagram e por aí vai, beleza? E meu blog de viagens também. E eu sou agente de viagens também, precisando de qualquer coisa aí, de tirar a vista, qualquer coisa também podem contar comigo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.